99-234-4539 é o número do WhatsApp pra você participar das nossas promoções. E como estamos recheados, Dona Mari, verdade? Olha só, então, ainda bem que você tá me ajudando a segurar aqui, ó, porque tem essa garrafa térmica, tem também aqui os convites, né, os ingressos do Circo e também essa chuteira. Pesou o ingresso? Como assim? Pesou? Por quê? Porque é um prêmio de peso. É um prêmio de peso. Vamos no sorteio, então. A gente começa com... Circo! Circo! Par de ingressos do Circo, valendo! Atenção! Jaqueline Vaz! Você acaba de ganhar aí o par de ingressos do Circo dos Sonhos, que estreia sábado.